Diz a lenda, a primeira mentira contada por Lula foi ao nascer, quando levou o tapa do médico começou a gritar, chorar desesperado e afirmar Para, 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 pelo amor de Deus, para, eu sou inocente, não fui eu o culpado da minha mãe sentir dores, a culpa é da direita, a culpa é do Bolsonaro, ele não nasceu ainda, mas vai nascer, para, 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 eu sou um perseguido Amigas e amigos do sofá de pó, mas, então, sou o Romário e virem tão logo a confessar, esperei por vários minutos para iniciar esse vídeo pensando em aguardar que a cachorrada dos vizinhos parasse de se manifestar, mas tem um jeito eles vão longe, então, tenho certeza que Spielberg não tem esse problema, mas, eu vou começar, caso ouçam esse diálogo intenso rindo da vizinhança, Considerem ser o público que está se impressionado com o que vem acontecendo na nossa política Cara, é impressionante Lula é um farrapo humano A mutação do que já foi linda Mas, antes de falarmos desse decadente Andy Composição, eu peço a você, antes de sair, dê o seu like, curta, se não for ainda inscrito, inscreva-se no sofá, vá no sininho, clique para receber novos vídeos por nós produzidos, compartilhe, comente e, se for possível, assista até o final Com o número de minutos de visualização, é muito importante para nós Impressionante A excentricidade do tic-tac do tempo Custa surpresas Algo que ontem seria, assim, inaceitável Um devaneio Hoje, é uma triste realidade Líder O grande tic-tac, o rei absoluto da esquerda O deus idolatrado por militantes É hoje, mais um tic-tac, morto do que vivo Depois da primeira mentira, nunca mais parou Teve que contar a segunda, pra justificar a anterior Mentiu tanto, tanto, mas tanto Que hoje só existe uma verdade na sua vida Se tirar as mentiras contadas, nada sobra pra deixar de herança Fácil entender porquê Gastou fortunas pra tentar provar uma inocência Que até uma criança de seis anos sabia não existir Foi pra cadeia, se vitimizou Achando que o Brasil iria entrar numa revolução em nome de sua liberdade Nada Foi libertado e saiu imaginando que peregrinaria pelo país Com a força de arrebanhar exércitos pra derrubar o governo Nada E hoje, deixou de ser primeira página O que Lula fala, já não é mais notícia O PT em paralelo é um partido que, no andar da carruagem, vira frio Sobrevive do dinheiro injetado por Lula Que não é pouco Foi arrecadado durante anos e anos e anos com participações em todas as negociatas que aconteciam no país O PT precisa encontrar uma alternativa Mas tudo o que pensa em fazer Esbarra em Lula Que, pasme, ainda acredita ser um candidato com chances de vencer as eleições de 2022 Então, a única saída é descartar Lula Mas como se descarta no dono dos porcos que tem o dinheiro? E aí vem a conclusão Definitivamente, Lula, na horizontal, dentro de um caixão Seria muito mais útil Não estou dizendo que o PT planeja Seria uma acusação leviana Mas se eu fosse o Lula, eu não iria Joga mesmo Joga E se tratando de PT Mas é imaginar Se esse homem Digamos Morte natural Sem nenhuma suscita Meu Deus, que choradeira Que esperia Quantos viúvos e viúvas Quantas lágrimas Imagina o cortejo Meu Deus do céu Quilômetros e quilômetros de doentes Chorando Um único alibabá inocente da história da linda Bom, notícia no mundo todo Uma semana depois Ninguém mais falaria no camarada Então, a outra hipótese Morte com suspeitas de trem Olha O Brasil viveria Outra Modinha Sim Sim Passamos por Quem matou Odete Reutemann Vivemos agora Quem matou Marielle E sem dúvida alguma Quem matou Lula Roubaria as cenas Agora, o engraçado é o seguinte Ninguém está interessado em saber Quem matou Celso Daniel Ou quem matou Ou quem matou Eduardo Campos Porque não vão me dizer que aquilo foi o acidente E aí a pergunta fica Por que essas mortes acidentais ou suspeitas Não merecem manchete do jornal nacional Então é isso A lógica da política tupiniquim consegue contaminar e distorcer a lógica Em se tratando de PT mais ilógico ainda Porque cabeça lomotomizada Durante anos, desde a infância Com doses maciças, criminosas e homeopáticas De informações doutrinatórias Jamais irá pensar Porque eles só conseguem enxergar aquilo que é E querem que seja verdade Petista é aqui O militante de esquerda é aqui Não adianta É o que eu falo sempre Se Lula der um quilo de merda pra eles Eles vão agradecer pelo amigo orgânico Se Bolsonaro der um quilo de ouro Eles vão reclamar que tem que carregar peso Mas assim O PT poderia sonhar com uma revolução? Difícil Difícil porque seria muito caro Parece que o preço da morte a verão Segura Se a revolução está totalmente descartada Tem outro fenômeno que certamente chamaria a atenção Uma fila quilométrica de jovens moçoias Segurando um barco corrido do colo Reclamando tensão Por afirmar que o filhote também é filho dele Olha Polêmica O meu pai é mentira ganhão A pega todas Deve ter um monte de bastardinha andando por aí Enquanto o viro dá pra dar aquela pensão E se ele faltar? Hein? As mães do seu direito vão pedir DNA E daí? DNA é prova Em se tratando de DNA Prova é um mero conceito superficial Sujeito a discussões em muitas versões Que o exame apenas mostrará que O óvulo é da mulher O sêmen é do lula O feto é resultado da união do óvulo da mulher E do sêmen de lula O coitado do barrigudinho Deu um azar terrível E nasceu com a cara do pai Mas Ele é filho Do filho Podem pressionar nula Ele Ah não Ele só não poderá dizer Que nada sabe Nada viu Enfim Ele poderia tranquilamente Ter feito a festa de um escuro Que é É mais um caso Para os muito bem pagos Escritórios de advocacia Meu Deus E pensar Que ainda tem gente Que defende Essa geração Coisas de um país Que virou uma coisa E assim o mundo gira E o Brasil se afundou Mas graças a Deus Está tentando Acabar com a inversão da doença E dar a volta ao Senhor O Brasil em dia em dia Estrela Nunca mais É tiozinho Tua batata Está assando É bom Botar as barbinhas De molho Quem avisa Amigo é Tem muito amigo teu Dono daquilo Que não te pertence E não ficaria muito triste Se tivesse que ir Ao teu velório Pense nisso Que não me pertence Que não existe Que não existe Que não existe Que não existe É um lugar Que não existe Então Obrigado.